O senador Zequinha Marinho disse em pronunciamento em plenário que o ano legislativo trará novas pautas com viés transformador. Segundo o senador, serão matérias com objetivos claros de aprimorar a situação social e econômica do país para superar as consequências decorrentes da pandemia de covid-19. O senador destacou ainda importantes projetos aprovados pelo Senado no ano passado. De acordo com o Zequinha, uma proposta da qual foi relator, simplificou a inclusão de famílias no cadastro da Tarifa Social de Energia Elétrica. Ele ressaltou também que, de acordo com as projeções da Concessionária de Energia Elétrica, dados apontam que 348 mil famílias poderão receber o desconto previsto pela tarifa social. Para Zequinha Marinho, foram muitas as propostas aprovadas que merecem ser destacadas por sua relevância social. Confira, na íntegra, o discurso do senador liberal. Muito obrigado, presidente. Eu quero, nesse momento, nesse primeiro dia, que o parlamento retorna às suas atividades. A gente lamenta alguns acontecimentos lá no Estado. A senhora Elisabeth Souza Leite, nossa amiga e irmã, mãe do vereador Rodrigão, do município de Água Azul do Norte. Ela passou para a eternidade na data de hoje. E eu quero aqui, nesse momento, apresentar minhas condolências e sentimentos a toda a família do vereador Rodrigão, pelo passamento da sua genitora. De igual forma, também, apresentar aqui meus sentimentos à ex-prefeita de Tomeiassu, Aurenice Ribeiro, e todos os seus irmãos e irmãs, pelo falecimento de sua mãe, nossa querida irmã Áurea Correia Ribeiro, que era viúva do nosso querido pastor Francisco Alves Ribeiro. Ele faleceu alguns anos atrás e a irmã Áurea, no dia de hoje, quero aqui apresentar meus sentimentos, meus cumprimentos a todos os filhos. São dez filhos, são seis homens e quatro mulheres. A Aurenice atua politicamente, foi prefeita duas vezes de Tomeiassu. Saudações também ao pastor Elienay, que é o pastor mais proeminente da família, não é, do casal irmã Áurea e pastor Francisco Alves Ribeiros. Senhor presidente, retornamos hoje os trabalhos do Congresso Nacional. Nesse ano de 2022, certamente enfrentaremos pautas com o viés transformador e que vem no sentido de melhorar o cenário social e econômico do nosso país, sobretudo no atual momento em que buscamos superar a pandemia e suas consequências. No ano que passou, aprovamos nesta casa o PL 1106-2020, que estabelece a criação, digo melhor, a inscrição automática na tarifa social de energia elétrica. O projeto que tive a honra de poder relatar aqui no Senado Federal, beneficiará 24 milhões de famílias brasileiras, com descontos que vão de 10% a 65%. O projeto era de autoria do deputado André Ferreira, lá do estado de Pernambuco. A proposição foi transformada na Lei nº 14.203, de 10 de setembro de 2021. Somente no meu estado, presidente, as projeções da distribuidora de energia elétrica apontam que 348 mil famílias poderão receber o desconto previsto pela tarifa social. Medidas como o nº 1, por exemplo, do ano passado, fundo de investimento nas cadeias produtivas das agroindústrias, o FIAGRO, O marco legal das ferrovias, a BR do mar, também receberam atenção de nossa parte no ininterrupto trabalho de contribuir com o Brasil e livrar o país das antigas travas ao investimento, tornando-o mais atrativo aos novos negócios. Com este mesmo propósito, temos pela frente outras importantes medidas, como o PL da regularização fundiária, que aqui é trabalhado, relatado pelo nosso querido Carlos Fávaro. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental, a PEC da Reforma Tributária e um conjunto de 34 medidas provisórias que virão por aí, dentre as quais a MP 1067 de 2021, que será votada, possivelmente, ainda hoje. Destaco ainda, presidente, a medida provisória nº 1091 de 2021, que fixa o novo valor do salário mínimo, e a MP 1090 de 2021, que permite a renegociação de dívidas do Fundo de Investimento Estudantil, o FIES. Considerando as dificuldades impostas pela pandemia, o texto desse projeto apresenta a possibilidade de parcelamento em até 150 meses aos nossos estudantes que formalizaram o financiamento até o segundo semestre de 2017. Para os estudantes incluídos no Cadastro Único ou que foram beneficiários do auxílio emergencial, o abatimento da dívida pode chegar a 92%. Isso é muito importante. Quero aqui cumprimentar a atitude do presidente Bolsonaro. O trabalho, presidente, continuará intenso e nossas responsabilidades redobradas no período em que o Brasil e o mundo buscam vencer a pandemia. Que esse ano seja um ano de resultados, um período frutífero e vantajoso para a população brasileira. Que Deus abençoe cada colega, que Deus abençoe essa casa e que possamos dar ao Brasil aquilo que todo mundo espera, que é produtividade legislativa que facilite a vida de nossa população. Muito obrigado, boa sorte a todos os amigos e amigas, boa sorte ao Parlamento Brasileiro.